Versão, eu nunca beta-gojeando. Eu nunca queimei o dedo na pistola de cola quente. Eu nunca guardei retalho e não usei. Eu nunca saí de festa com garrafa pet nas mãos. Eu nunca guardei tampinha de garrafa pet. Eu nunca atrasei o meu diário. Eu nunca explodi uma pistola de cola quente. Eu nunca grudei o dedo com tech bond. Eu nunca fiquei com dó de usar aquele EVA bonito.